Tá de barquinha, e, e tá novinha delícia, ela tá de barquinha de fuga, ela continua nova, eu vou te dar no meu fuga, eu vou te dar no meu fuga. Ela tá de barquinha de fuga, ela continua nova, eu vou te dar no meu fuga, ela continua nova, eu vou te dar no meu fuga, ela continua nova, eu vou te dar no meu fuga.